ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, acidentes de trânsito matam três pessoas na capital. Polícia investiga a morte de mulher encontrada na área de Mata da UFAM. Táxi mais caro, categoria começa a cobrar Bandeira 2 a partir de 1º de dezembro. Duas crianças são baleadas em tiroteio no Viver Melhor, na Zona Norte da capital. E ainda a Ministério Público investiga a cobrança de taxas nos colégios da Polícia Militar. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Uma mulher foi encontrada morta na área de Floresta da UFAM. É o segundo corpo encontrado na área em menos de duas semanas. O corpo foi encontrado na manhã desse domingo por moradores que passavam pela Avenida General Rodrigo Otávio, no Japim. Primeiro passou a mãe da moça, né? Aí a moça foi passando atrás. Quando ela passou, ela avistou o corpo, pensou que fosse um manequim. Assim que ela voltou de novo para ver se era um manequim mesmo, ela viu o rosto todo ensanguentado. Aí já se desesperou, foi chamar ajuda, foi gritando. Segundo a polícia, Inara Fasanha Amorim, de 26 anos, estava seminua e com marcas de violência pelo corpo. Ela foi receber um golpe contundente na cabeça e foi atacada sexualmente também. De acordo com os familiares, Inara foi vista pela última vez em um bar na noite de sábado. A gente soube que ela estava lá em cima, lá no polivalente bebendo, com uns caras que também ninguém nunca viu. Dois caras que a gente que falaram que nunca viram, com uma mulher loira. E aí depois ela encontraram ela lá no balbo de vídeo o quê? Também com essa mulher loira e esse cara que ninguém conhece. Os parentes também disseram à polícia que ela havia recebido ameaças de morte. Soube aqui que tinha três caras arrodeando a casa dela, que estavam meio estranhas, meio que estranhas atrás dela. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Este foi o segundo corpo encontrado em menos de duas semanas aqui nas matas da Universidade Federal do Amazonas. No último dia 17, o corpo de um homem que tinha sido sequestrado foi encontrado amarrado e com três perfurações de bala na cabeça. A vítima foi o pedreiro Arlisson Pinheiro. O corpo dele foi encontrado pelos próprios vigilantes que fazem patrulhamento no terreno da UFAM. E em Parintins, um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos por praticarem assaltos no município. Os dois menores apreendidos na madrugada de hoje aparecem nessas imagens tentando assaltar uma loja de celular no centro de Parintins. Os dois, em companhia de Jefferson Silva Martir, 19 anos, vinham realizando assaltos a posto de gasolina na cidade. Em poder do trio, a polícia apreendeu uma motocicleta e um revólver calibre .38. O maior vai ser flagranteado, os menores também serão flagranteados pelo ato infracional análogo ao assalto e vai ser entregue para a justiça. E aqui na capital foram apresentados hoje três integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos à loja. Sebastião Furtado da Silva, conhecido como Coroa, e Adriano Costa de Souza foram investigados desde agosto. Os dois foram detidos quando se preparavam para viajar para Nova Aripuanã. Flaviane de Souza foi presa na casa dela na Praça 14. Com o trio, foram apreendidos dois revólveres calibre .38, munições e uma pequena quantidade de droga. O quarto integrante do grupo, Luiz Everton Lacerda, já tinha sido preso no início do mês. E nesse domingo, um homem foi assassinado em Manacapuru, um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Em Manacapuru, interior do estado, o Herbert Silva da Costa, de 19 anos, foi morto com uma facada nas costas. Ele voltava para casa de uma festa em um clube no bairro Terra Preta, quando foi surpreendido. A mulher dele disse à polícia que um homem conhecido como Johnny foi quem deu a facada. O suspeito está foragido e a polícia investiga o caso. No sábado, em Lábria, um ônibus do Instituto Federal do Amazonas capotou no quilômetro 3, na rodovia Transamazônica. Um adolescente de 16 anos, Antônio Braga, morreu na hora. Outras três pessoas ficaram gravemente feridas. O ônibus transportava alunos do IFAN de Humaitá, que iriam para uma apresentação em Lábria. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade, quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou. Em nota, o IFAN disse que está prestando toda a ajuda necessária às vítimas. A polícia prendeu dois homens com drogas no Campo Salles, Zona Oeste de Manaus. Com José Ricardo Pereira Alves e William dos Santos, foram apreendidos 23 papelotes de cocaína, algumas porções de maconha, balança de precisão e ainda uma quantia de R$ 2 mil. Os dois vão responder por tráfico de drogas e associação criminosa. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória, na BR-174. E em dezembro, as corridas de táxi vão ficar mais caras. E é a bandeira 2, o décimo dos taxistas. Bruno precisa andar de táxi quase todos os dias com a mãe dele. Ele gasta R$ 25,00 na corrida e a partir de dezembro, esse valor vai ficar em média R$ 31,00. A gente vai continuar pegando táxi, porque a minha mãe só anda de táxi, vai ser o jeito. É, e a maioria das pessoas não concorda com o aumento nas corridas, porque vai mexer no bolso de muita gente. É um absurdo, né? Porque só porque a gente está ganhando um pouco a mais, aí acha o direito de aumentar mais ainda? Ele deveria abaixar mais o preço, né? Porque por causa da crise, entendeu? O pobre está com pouco dinheiro. O preço da bandeira 1 custa R$ 2,60. Em dezembro, esse valor vai para R$ 3,45 por causa da bandeira 2. E isso vai valer para todos os 4.042 taxistas que rodam pela cidade. Isso representa um aumento de 32%. E alguns taxistas temem porque os clientes ficam assustados com os novos valores cobrados. Muita gente acha que é o dobro da corrida, mas na verdade não é. É apenas uma porcentagem pequena que aumenta. É um diferencial para a gente. Esse aumento acontece todos os anos e está previsto em lei. Essa é uma forma da categoria tentar garantir o 13º. Como todo trabalhador tem o direito ao 13º, nós taxistas também temos um direito adquirido já há mais de duas décadas que nós temos esse direito. Durante o mês de dezembro, utilizamos a bandeira 2 como forma de 13º do taxista. Isaílson é taxista há mais de 10 anos. Apesar da crise, ele espera um crescimento de pelo menos 30% nas corridas. Pena que é só agora o mês de dezembro, certo? Porque a grande verdade, o que acontece? Vai passar esse mês e a praça vai cair. Eles vão trabalhar com a bandeira 2 do dia 1º até o dia 31 de dezembro. Os empresários aqui do estado estão preocupados com a isenção do IPI. Todas as empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus têm direito a esse benefício. Mas uma decisão do STF pode prejudicar as empresas. Quem vai às compras estranha os preços. A gente paga o imposto e depois ainda compra a mercadoria mais cara. É, mas os empresários dizem que o preço dos produtos produzidos no Polo Industrial de Manaus só é competitivo devido aos benefícios adquiridos pelas indústrias instaladas aqui. É o caso do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Os componentes importados têm isenção de IPI. Aí, fabricá-los aqui é vantagem. Um processo julgado pelo Supremo Tribunal Federal questiona o direito ao crédito do IPI gerado em importações feitas a partir da Zona Franca de Manaus. As indústrias aqui são isentas do IPI e o que se discute no Supremo é o entendimento da tributação ou não e o crédito desse IPI nas comercializações de Manaus, da Zona Franca, para o restante do país e daqueles estados para cá. Se aprovado, a isenção é extinta e isso pode prejudicar a competitividade das empresas instaladas aqui. Acaba principalmente com as indústrias de componentes da Zona Franca de Manaus, bem como passa todo o empresário que tiver no território brasileiro fazendo o que nós fazemos aqui no Polo Industrial de Manaus, é igual para todo mundo. Três ministros do STF votaram a favor. A decisão é fundamental para as empresas de componentes, mas o último julgamento foi suspenso por um pedido de vista. Nós entendemos que temos que confiar na lei, confiamos na lei e temos toda a certeza que todos os benefícios que atingem a Zona Franca de Manaus, eles são garantidos por lei, eles estão na Constituição. Então, nós entendemos que esses direitos estão preservados e assim continuarão. Ainda não há outra data prevista para a retomada do julgamento no STF. Daqui a pouco, crianças acabam baleadas em tiroteio no Viver Melhor, Zona Norte de Manaus. E ainda o Ministério Público investiga a cobrança de taxas nos colégios da Polícia Militar. Já, já!